Fala, meu povo! Tudo bom com vocês? Sim! Estavam com saudades dos papos? Eu estava! Os papos não terminaram, mas é porque a gente estava tendo papos íntimos aqui. Eita! Não, a gente viajou, né, gente? A gente foi pra CCXP. Beijo, Taberna. Obrigada, Taberna. Essa semana a gente fez um papo com a Taberna. É verdade. E a gente queria, depois da CCXP, ter esse primeiro papo com a Taberna antes de voltar os papos aqui do YouTube, porque Taberna, né? Prioridades. Então, se você quiser entrar na Taberna, o link está aqui nessa descrição. Tem grupo do WhatsApp com a gente. Tem grupo do WhatsApp e vai ter um encontrinho online. Gente, o meu cabelo, eu preciso pintar. Mas depois a gente fala sobre isso, né? Exato. Aí vai ter um encontrinho online. A gente vai ter um encontrinho de fim de ano, já, já. E para de olhar o cabelo. Não consigo, eu estou incomodada. Mas aí eu quis conversar muitas coisas. Toda conversa... Percebeu o tempo que ela está defragmentando o cérebro. Toda conversa que eu e o Panda tivemos do último papo... Tu não vai querer conversar toda a conversa que a gente teve do último papo até agora, né? Não. Até hoje, o Panda falava, isso daria um bom papo. E foi ficando. Então, a gente tem, assim, pauta para os próximos 10 anos. Qual foi aquele de ontem à noite? Cara, isso aqui dá um ótimo papo. Não sei. Você anotou? Você falou que não precisava. Eu falei, eu vou anotar, você não precisa. Mas aí você confiou. Então, mal está aí, né? Casamento é isso, né? É confiança? É a troca? Não. É o cuidado? Você acha que eu confio em você? Eu anoto as coisas porque eu não confio em você. Mas aí, dessa vez, eu achei que você não fosse confiar em mim. Existe uma troca no casamento. Não, a troca é essa. De desconfiança, de lembrança. Um confia, o outro desconfia. É, essa é a minha vida. A gente não anota coisas. Eu confio. A gente vai vivendo. A gente vai confiando e vivendo, né? É. A gente está gripado. A gente voltou da CCXP gripado. Bom, esse vídeo aqui, ele é sobre orgulho. E preconceito. Não é muito sobre orgulho, mas é uma reflexão que eu fiz recentemente. Eu até compartilhei com a Taberna. Falei nesse encontro que a gente teve com eles essa semana um pouco sobre isso. Mas eu queria trazer pra vocês essa reflexão também. Dividir com vocês um pouco do meu pensamento sobre orgulho, satisfação profissional. Estar no lugar que você merece. Eu estava assistindo. Eu gosto de fazer as referências corretas das coisas. Pra vocês entenderem como funciona a minha mente. Eu estava assistindo a um vídeo no canal da Evelyn Hagley. Pra quem não conhece, a Evelyn Hagley é uma criadora de conteúdo aí super antiga daqui do Rio. Milhões de seguidores. Ela tem várias vertentes de criação dentro do canal dela. Muito parecido com o nosso, assim. Em termos de não ter um nicho, sabe? Ela vai seguindo a vida dela e vai fazendo coisas diferentes. Mas a Evelyn é cristã. E ela frequenta a igreja e tudo mais. Pai dela era pastora. Ela perdeu o pai na pandemia. E ela faz alguns vídeos de reflexão religiosa. Que ela tem com ela mesma. Então ela para, eventualmente, e fala sobre alguma coisa. Mas ela não fala de forma catequizando quem está vendo o vídeo. Ela conversa. É uma troca dela, né? Da mesma forma que você pega um livro qualquer. E eu estou explicando isso porque... Eu sei que tem muita gente que tem preconceito com conteúdos religiosos. Então eu já estou dizendo que não é um conteúdo religioso em si. É como se eu pegasse, sei lá, um livro qualquer. Uma história em quadrinho. Lesse uma frase. Essa frase mexesse comigo. E eu quisesse fazer um vídeo sobre isso. Ela faz isso com coisas relacionadas à religião. Passagens da Bíblia. Passagens da igreja que ela foi. Alguma coisa assim. Eu sou espírita, né? Não tenho nenhuma conexão com a religião dela. Mas ao mesmo tempo tenho. Porque eu acredito que religião é você buscar respostas na vida. Ouvindo outras pessoas e trocando principalmente com doutrinas que você vai seguindo ao longo da sua vida. E vai enxergando ao longo da sua trajetória. Então eu não me limito a ver conteúdos apenas da religião que eu sigo. Eu vejo conteúdos católicos. Conteúdos como o da Evelyn. Vejo conteúdos de pessoas que são budistas. Eu acho que tudo está me acrescentando. Conhecimento e paz de espírito. Que é o que todos nós buscamos na vida, né? Eu fiz questão de explicar tudo isso. Posso deixar o vídeo dela aqui embaixo pra quem quiser ver um pouco mais. Fiz questão de explicar tudo isso porque eu gosto de transparência no diálogo. E eu não quero que pessoas saiam do vídeo por motivos errados. Como preconceito. Então é importante todo mundo entender que vozes são importantes e pensamentos são importantes, né? Independente de qual base tenha. Ela estava falando nesse vídeo sobre orgulho. E isso me fez pensar bastante. Tirando toda a parte da passagem da Bíblia que ela usou que eu não vou saber referenciar. Ela falou sobre o conceito de você ter orgulho de ser, estar ou conquistar alguma coisa. Então ela deu um exemplo de que ela teve a trajetória dela de criadora de conteúdo. E aí teve um ponto da vida dela que ela foi convidada pra fazer um trabalho muito grande com uma marca. E ela estava ali num grupo de pessoas e todo mundo bajulando muito ela. Perguntando, você precisa disso? Você precisa daquilo? Você quer isso? Você quer aquilo? E aí ela chegou num ponto ali daquele momento de muito glamour e muito enaltecimento de quem ela era. Que ela pensou, nossa, eu tô podendo, né? Eu tô, tipo, muito importante. Porque as pessoas estão puxando o saco de mim, né? As pessoas estão me bajulando aqui. E aí ela puxou desse exemplo pra refletir sobre orgulho. Pra refletir sobre o quanto que, eventualmente, a gente leva o nosso sucesso e a visão dos outros sobre nós para a cabeça. Sim. E transforma isso num ponto de vista meio exagerado sobre você mesma, sabe? Sobre o quanto que o orgulho, às vezes, atrapalha o seu filtro social sobre o que você está fazendo. Existem várias vertentes do termo orgulho. Por exemplo, quando você vê um filho fazendo alguma coisa, alguém que você ama conquistando alguma coisa, você fala assim, Nossa, eu tenho muito orgulho de você. É, é visto como uma virtude quando você tem essa sensação de felicidade ou de missão cumprida, né? Isso. E o que é orgulho? Então, é a única emoção que pode ser vista como vício e virtude. Exato. Nessa visão boa, né? É uma sensação de dever cumprido. Isso. Então, você se sente chegando a algum lugar. Então, você teve muito trabalho, você teve uma vontade muito grande. E aí, você se vê realizado por atingir algum objetivo ou ver alguém atingir algum objetivo. Sim. Você pode sentir orgulho de alguém. E aí... E é um sentimento... Positivo. Altruísta. É. De alguma forma. É empático, né? Empático. Mas aí, o que acontece? Quando ela se transforma em um vício, é quando você recebe orgulho de outras pessoas. Então, é quando as pessoas te enaltecem num nível que você começa a se sentir orgulhosa demais. Isso. Eu até tinha pesquisado antes, mas eu esqueci, obviamente, o significado da palavra orgulho. Você pesquisou aí? Eu vi esse vídeo antes de ir, né? Claro. Pra CCXP ou depois? Acho que foi depois. Foi depois que eu vi. Eu vivi coisas na CCXP que, quando eu voltei pra casa, esse foi o primeiro vídeo que eu assisti. E aí, eu falei, cara, conversa muito com o que eu tô pensando desde a CCXP. Quer falar do orgulho? Quer. A primeira definição é um sentimento de prazer e grande satisfação que tem como referência o próprio valor. Uma honra própria. Então, é um prazer extremo que você tem sobre você mesmo. Mas aí tem um significado pejorativo que é uma atitude prepotente ou de desprezo com relação aos outros. Vamos pensar assim. Você tem um filho muito talentoso. E aí você fala, nossa, você é muito talentoso. Você é muito bom no que faz. É a criança brigada. Criança cresce ouvindo que ela é muito talentosa naquilo que ela faz. Que ela é muito boa naquilo que ela faz. E aí, você tá dando esse sentimento pra essa criança saber que ela tem aquele talento. Isso tá tudo bem. É a autoestima que você tá criando. Aí, essa criança cresce. E em algum momento da vida adolescência ou adulta dela, ela vira pra outra pessoa e fala assim, Olha, se eu fosse você, eu não mexeria comigo nessa área aqui porque eu sou muito bom no que eu faço. E aí a pessoa fala, tá, mas eu também sou muito bom no que eu faço. E eu faço a mesma coisa que você. Somos duas pessoas boas no que fazemos. Igual. Não, não. Eu sou melhor do que você. Esse sentimento é quando você pega o orgulho, o prazer de ser você mesmo. E ter aquilo que você acredita ser um dom, uma vantagem competitiva. E transformar isso numa prepotência absurda. É, você se limita, né, ao mundo. Porque você começa a acreditar que não existe nada melhor do que aquilo. Só você é bom naquilo. E que não existe ninguém que possa te superar. É. E aí é quando o orgulho se torna um problema na sua vida. O orgulho vira uma vantagem competitiva de algo. Exato. É quando você acha que isso vai fazer com que você vença tudo. Porque não existe ninguém capaz de alcançar o quão imbatível você é. Tá, vamos pra CCXP então. A gente encontrou muitos de vocês na CCXP. Muitos. Alguns muito fofos já chegavam falando assim, nunca desistam. Obrigada. Eu acho que essa é a frase que mais me faz bem de ouvir. Não que a gente considere desistir. Não, não considero. Mas isso me traz uma certeza de que vocês sabem que existe dificuldade pra fazer o que a gente faz. E eu não tenho prepotência em achar que é só na nossa área. Porque quando eu trabalhava numa empresa, existia dificuldade pra crescer. Exato. Quando o Panda programava, existia dificuldade em se destacar no meio de 57 zilhões de programadores. Sim. Toda área tem as suas dificuldades. Todo trabalho demanda esforço, né? Então, quando vocês param e falam assim, não desista. Vocês são um dos recursos mais valiosos do nosso fluxo de trabalho. Existe o fluxo financeiro, que é necessário. Afinal de contas, vivemos em um mundo capitalista. Mas existe o fluxo humano do nosso trabalho, que faz sentido. Por quê? Nessa casa, temos eu, Panda e três cachorros. A gente fala com vocês na ilusão de saber que vocês estão nos ouvindo. Mas enquanto eu tô falando aqui, vocês ainda não estão me ouvindo. Eu literalmente tô falando pro Panda aqui do outro lado. Por isso que eu respondo. Ter vocês em eventos, chegando até nós e falando, não desistam, gostam muito do seu trabalho. Quando a gente coloca você no almoço, na janta, na televisão, enquanto eu tô fazendo faxina. Esse feedback que vocês dão e esse pedido de não desistam é muito bom pra gente entender que vocês estão aí, que vocês são de carne e osso, que vocês existem. E que a gente não tá delirante aqui falando com uma tela vazia e vida que segue. Inclusive, tá meio tortinho dela. É, vocês estavam meio tortinhos aqui. Acho que continuam, mas tudo bem. E aí, outra coisa que eu ouvi muito foi Eu Amo The Way. Êêêê! Obrigada a todos que chegaram perto de mim dando essa carterada de The Way. Sou muito grata ao Assassinato No Fim do Mundo por ter trazido The Way de volta. Nossa, mas voltou com tudo. Então, obrigada a todos. Foi muito querido do meu coração, assim, receber de vocês um Eu Amo The Way! Gratuito, assim, no meio do negócio. Eu me senti muito parte de uma seita que só a gente se entende e tá tudo certo. É tipo um aperto de mão maçom. É tipo um aperto de mão maçom. É, cara. E era engraçado que tinha gente que falava assim, gosta muito do seu trabalho, gostei muito do vídeo tal. Acompanho muito você e Eu Amo The Way. E aí é nóis. É, a conversa vai pra outro nível, exato. A nossa conversa é de pessoa. É. A gente sabe disso. Mas o terceiro ponto que eu queria falar é sobre o quanto muitos de vocês disseram coisas incríveis sobre o nosso trabalho e sobre nós enquanto pessoas. E aí esse sentimento foi me levando pra um lugar que eu sempre vou quando eu tô na CCXP e encontro vocês. Que é um lugar de seria muito bom ver vocês aqui. Porque na hora que eu tenho uma ideia e quero fazer essa ideia, eu viro pro panda e falo assim, ah, tive uma ideia de fazer um vídeo assim. Aí ele fala assim, tá, quando você for fazer minha vez a gente senta ali e faz. E é assim, é trabalho, né? Existe um sentimento envolvido em tudo que a gente fala, mas é trabalho, faz parte do nosso dia a dia. O lado da emoção do que a gente faz são vocês. Então os likes de vocês, os comentários de vocês, os compartilhamentos, mas muito mais do que isso, os encontros com vocês e as palavras que vocês trazem pra gente validam todo o nosso fluxo de trabalho. Sempre. O apoio da taberna, o quanto eles acreditam no nosso trabalho, ao ponto de investir no nosso trabalho. Essa é a maior validação que a gente poderia ter na vida do nosso trabalho, né? E isso vai trazendo um sentimento de satisfação e acolhimento. E vai dando sentido a tudo que a gente faz. Só que tinha uma frase que ela começou a me incomodar. Quanto mais eu ouvia na CCXP de vocês, mais ela me incomodava. Que era a frase, vocês mereciam ter milhões de seguidores. Vocês mereciam mais do que tem. Vocês mereciam estar num patamar que vocês não conseguem chegar e eu não sei porquê. Esse pensamento de que nós estamos na base de uma montanha e de que o topo da montanha era o lugar que deveríamos estar, me bateu errado. E eu vou explicar. Toda vez que eu ouvia isso de alguém, eu ficava tipo, não é nem será que eu quero. Você quer? O que é o topo da montanha? Eu ficava pensando, o que são milhões de seguidores, se não milhões de pessoas? Por que que existe um enaltecimento social de valor para quem tem milhões de seguidores? Eu falo isso desde o início do canal. Um professor dá aula para uma sala de 30 alunos e ele não consegue ser ouvido por todo mundo. Quando um palestrante vai fazer uma palestra e vai vender a sua palestra e ele reúne ali... Quantas pessoas o Cortella reúne numa palestra dele? Ah, 2 mil. 2 mil pessoas. Vocês têm noção que a gente tem... Que pagaram para estar ali, né? Vocês têm noção que a gente tem aqui nesse canal? 170 mil pessoas quase. Isso. No Instagram, quase 250 mil pessoas. No TikTok, quase 30 mil pessoas. No Twitter, quase 15 mil pessoas. E não é todo mundo que tá em todas as redes. Então tem pessoas diferentes em cada lugar, né? Se você junta tudo isso e racionaliza esse número de pessoas... Gente, o Maracanã cabe 70 mil pessoas. É. O Maracanã. Tem quase 3 vezes o Maracanã aqui nesse canal. É. Por que que eu tô falando isso? Porque eu comecei a racionalizar o que é você ter milhões de seguidores. Quando as pessoas diziam assim, vocês deveriam ter milhões. Eu pensava, quem tem milhões? O que essas pessoas que têm milhões de seguidores estão passando na vida dela? Vamos pegar uma Vanessa Lopes do TikTok. Que tem 30 milhões de seguidores no TikTok, né? E quase 20 no Instagram. Essa menina tem 20 anos. E ela é cancelada a cada frase que ela fala. Tudo que ela faz não é suficiente. É porque as pessoas tentam encaixar na própria realidade o que é falado. Independente do que é falado. Porque as pessoas subvertem o que é falado, né? Sim. E aí você precisa ter um julgamento moral a cada frase do que você fala. A cada frase do que você fala. Não tô falando que é medo de ser cancelado, não. Mas existe uma responsabilidade social quando você tem milhões de seguidores de você estar à altura de algo imaginário que esses próprios seguidores criam. É abstrato, é. É abstrato. Não é real. E aí eu penso, quando eu tenho uma comunidade menor, mas já impactante ao ponto de cobrar coisas e exigir coisas. Mas quando eu tenho uma comunidade menor, de alguma forma, eu consigo ter um certo controle da minha própria narrativa. Eu sinto que eu não tenho tanto seguidor delirante quanto a galera que tem milhões de seguidores. Ah, entendi. É mais sobre esse delírio social de cobrança, né? E aí eu comecei a pensar toda vez que alguém falava vocês mereciam ter milhões de seguidores. Eu ficava pensando, tudo bem. Mas será que esses milhões de seguidores merecem a gente? Não de um lugar de vaidade que eu falo isso. Mas acho que de um lugar de tranquilidade mental. Não, é você inverter um pouquinho também a perspectiva do merecimento, né? É. Porque você não tem controle sobre o botão de seguir das pessoas. Exato. As pessoas seguem o que elas quiserem. Exato. E aí você não pode também se colocar numa cobrança sobre a decisão de outra pessoa. É. Porque assim, você faz o seu trabalho da melhor forma... Nós fazemos o nosso trabalho da melhor forma possível. Sim. A gente leva e comunica aquilo que a gente acha que vai agregar de alguma forma à vida da pessoa. Seja num tempo pra ela decidir qual filme ela vai assistir. Ou seja num momento de reflexão quando ela... A gente tá aqui. Quando ela tá se sentindo mal e tal. Às vezes um momento de saúde, que esse ano a gente falou muito sobre saúde, né? Sim, sim. É um momento de saúde que talvez ela esteja um pouco perdida. E ela tenha alguém que fale a mesma coisa que ela. Sim. Então a gente leva muito em consideração isso, dessa responsabilidade sobre o que é dito. Quando você coloca numa fórmula milhões de pessoas... Uhum. É natural você perder o fio da merda. Sim. Você não conseguir acompanhar tudo que é falado. Você se perder na sua própria narrativa. Por isso que eu gosto muito da Evelyn. Desses vídeos especificamente, assim, que ela faz. Porque ela é uma menina que tem milhões de seguidores. E ela fala um pouco sobre isso no vídeo. Voltando ao que ela disse. Eu acho que o que ela falou fez um... Colocou ali um arrematamento no meu pensamento que veio da CCXP. Ela tem milhões de seguidores. Ela tem um alcance absurdo. Ela trabalha com marcas gigantescas. Tem uma vida super confortável. E tá num nível social bem acima do nosso. Exatamente por causa do que esse trabalho trouxe. Social que eu digo financeiro. Sim. Não social de vida e tudo. Mas financeiramente. Ela tá num nível bem acima do nosso. E ela reflete sobre isso. Sabe? Ela reflete sobre o quanto que esse mundo vai te levando. E te encantando. E te arrebatando. E chega um momento que você tá se achando realmente a última fruta do saco. E pensando, meu Deus, eu sou muito incrível. As marcas me querem. Olha como eu sou. Como eu tenho. Como eu... Só que o que você é profissionalmente. O que você tem financeiramente. O que você expressa. Socialmente. Não é tudo o que você é. Existe um acordo social do seu cérebro com o seu coração. Que não pode ser quebrado. E eventualmente, no meio dessa trajetória. Esse acordo se quebra. Porque às vezes você se pega fazendo coisas que você não concorda. Que você não queria. Porque tem que fazer. Porque você tá num status que demanda. E aí é uma bola de neve de emoções. Entendeu? Então, fiquei pensando muito sobre isso. Se eu gostaria, em algum nível, de estar vulnerável e exposta a essas milhões de pessoas. Porque não são números. São pessoas. Né? A gente vive num país muito desigual. A gente vive num mundo muito desigual. A gente já conhece os nossos privilégios aqui. Enquanto casal branco, heterossexual. Que tem uma qualidade de vida de classe média. Que foi criado numa classe média. Do jeito que deu. Porque nossos pais não são ricos. Nem os meus, nem o do panda. Os pais do panda, então, que tinha discrepância de idade. Que a mãe dele era 30 anos mais nova do que o pai dele. Então, já tinha um preconceito social muito grande. Os meus pais, que agora, recentemente, que eu virei pra eles e falei. Quebrem a minha ilusão. Me contem a verdade da vida financeira de vocês. Desde que eu nasci. E eu achava que eles eram algo que eles não eram. Porque eles fizeram questão de não passar dificuldade. Pra que eu não projetasse nenhum tipo de tristeza ou sofrimento. Então, agora que a gente tá entendendo que as nossas famílias batalharam muito. Pra dar pra gente, o povo conseguiu. Mas o que eu achei bizarro dessa história de você com os seus pais. É que eles nunca esconderam. Não, mas eles também não falavam. Eles não falavam. Mas no momento que você falou, como era? Eles foram justos. Eles falaram. Eles explicaram tudo. Eles falaram abertões, assim. De boa, tranquilo. Mas uma coisa que eu reparo, assim. Eu recebi muitos não ao longo da minha vida. E todos eles condizentes com a situação financeira da minha família. Mas eles nunca diziam não porque eu não tenho dinheiro. Não porque não tem como. Eles diziam, vamos ver. E eles dizem isso até hoje. Tudo que eu pergunto pra eles hoje de coisas que a gente poderia fazer junto. Eles falam, vamos ver. Porque a gente não tem como dizer não na nossa vida pras coisas. A gente não tem como fechar portas na nossa vida. Se a gente acredita que um dia a gente vai ser capaz de alcançar alguma coisa. A gente vai chegar lá. Vamos ver como vai ser. Vamos ver como vai ser o caminho. Então eu acho que muito desse realismo que a gente foi criado. Trouxe pra gente uma noção de determinados privilégios que a gente tem. Privilégios que a gente não enaltece. Porque são privilégios... Privilégios. São privilégios sociais que nos foram dados. Porque a sociedade é uma grande bosta. Com essas castas que são criadas sem a menor necessidade. E que não fazem o menor sentido de existir. Porque pessoas são pessoas, ponto. Mas esse é outro vídeo. Mas eu queria muito compartilhar isso com vocês. Primeiro, agradecer muito por vocês trazerem pra gente esse comentário. De que nós merecíamos estar em um lugar que vocês enxergam como um lugar de mais alcance. De mais exposição. De mais privilégio. De mais conquistas. De mais tranquilidade financeira. Com toda certeza. Mas ainda assim, eu acredito que esses passinhos pequenos que a gente dá. Cada seguidor que a gente ganha. Cada número que a gente conquista. Cada contrato que a gente fecha. Cada trabalho que a gente faz. Cada coisa que a gente realiza dentro desse ambiente profissional que a gente escolheu estar. É fruto de muita dedicação. De muito esforço. De muitas horas sem dormir. De muitos dias pensando em projetos. Construindo. Nos decepcionando. As decepções são muito importantes pra construir quem a gente é hoje. É de muitos abandonos de projetos. Que nos fazem mal. Que exigem muito. E que retornam pouco. E que em algum momento a gente tem que deixar o prazer de lado. E pensar na conta de luz. Que tem que pagar. Então assim, é muito gratificante saber que vocês nos enxergam em um lugar. Continuem projetando essa energia. De que vocês querem que a gente alcance lugares incríveis no mundo. E eu tenho pra mim que ninguém cresce gratuitamente. Ninguém chega num lugar de destaque gratuitamente. Existe um preço. E existe um retorno. Quando você alcança um lugar de destaque. Você precisa devolver alguma coisa pro universo. Pela conquista que você teve. Então eu acho que a gente tá onde a gente deveria estar. E se um dia a gente chegar em um lugar maior. Eu espero estar pronta. Intelectualmente, espiritualmente, psicologicamente. Para devolver o que o universo precisa dessa trajetória que a gente percorreu. Mas vamos um degrau por vez. Vamos um por vez. Porque pular degrau, viralizar, demanda um preço. Um preço que eu não sei se a gente é capaz de pagar. Então eu prefiro ir no degrau por degrau. No pé ante pé. Pra gente ir do nosso jeito. Eu tava lendo aqui um estudo que fizeram sobre orgulho. O estudo era vinculado, tá? Meu mosquito me picou aqui. Quando é que o orgulho pode ser prejudicial, né? Quando te leva pra esse estado de vaidade e quando não leva. Já que ele tem a mesma origem. Que é alguém jogou em você alguma coisa que faz você se sentir melhor ou pior. Tudo depende do vínculo que você cria. Porque o vínculo que você cria é com o orgulho. Porque você tem uma atitude que leva ao orgulho de alguém. E esse orgulho te nutre de alguma forma. Então se a atitude da pessoa que tá te nutrindo. Por vinculada, por exemplo, a ajuda de outras pessoas. Uma troca. Essa atitude que você teve. Não é que ela fez você ser melhor que os outros. Mas ela fez você ajudar outras pessoas. Sendo com uma palavra, com uma atitude, com um gesto, com um trabalho. Como é que ela afeta o meio? Como é que você foi responsável pelo meio? Isso te dá uma responsabilidade social maior. E o orgulho nunca vai estar vinculado à vaidade. Porque o seu trabalho vai estar sempre vinculado. É gratificante. É mais gratificante do que orgulhoso. Mas é orgulho também. É, a gratificação é um orgulho. É, é. O problema é quando ela atribui um valor de demérito do outro. Tá. Você não pode vincular o demérito do outro pro seu sucesso. É mais ou menos como... Isso faz você ser prontente. Quer ver um exemplo? A Xuxa. A Xuxa sempre foi considerada a loura número um da televisão. A que começou o rolê. Sim. Aí depois veio a Angélica, a Eliana e do nada uma morena. Hoje, a Xuxa faz muita questão de pegar a Angélica e a Eliana e colocar as duas do lado dela e falar nós somos iguais. Isso. Construção do mesmo sistema. Isso. Vítimas dos mesmos problemas. E grandiosas em cada coisa que fizemos. É ela não se enxergar a rainha superiora. Mas ela entender que esses caminhos foram percorridos por outras pessoas também. E que ela é fruto de um momento. Como outras pessoas também são. Eu acho isso muito bonito que elas fazem hoje as três assim. Com certeza. Eu não sei se vocês entenderam todas as coisas que a gente jogou no colo de vocês nesse momento. Mas o vídeo de papos é isso. E como diria a Beata de Missa da Meia Noite. Graças a Deus que temos esse espaço para falar sobre isso. Eu queria agradecer muito a todos os criadores de conteúdo. Mesmo sabendo que nenhum deles vai ver isso daqui. Todos os criadores de conteúdo que tem aí seus milhões de seguidores. Que são brasileiros. Que são de lugares diferentes do Brasil. Por exemplo, ontem eu vi uma atitude linda. A gente acompanha a Mandy Candy, né? Eu até participei de uma mesa de RPG recentemente com ela. Que foi muito legal. Só de mulheres. E ela sofre muito hate, né? Porque é uma mulher trans. E ela foi a primeira a falar sobre ser uma mulher trans no YouTube. Na internet. Sofreu todos os apedrejamentos que a internet poderia oferecer. Oferecer, ofereceu a ela em primeira instância. E ela postou essa semana que ela estava sofrendo mais uma onda de hate. Como sempre. E aí ela botou no Twitter. Falando assim, gente, eu não aguento mais. Vocês estão, sabe? Massacrando de novo. Enfim, reclamou ali um pouquinho no Twitter. E aí o Whindersson respondeu para ela. E é muito louco. Porque tem alguns criadores de conteúdo que você coloca num nível. Lá em cima. Que você fica... Essa pessoa me conhece? E sim! Todo trabalho é valoroso, né? Toda palavra tem valor. Então, às vezes, as pessoas não fazem questão de expor que elas te seguem. Mas elas estão ali te ouvindo. Por exemplo, agora. Eu não tenho ideia de quem está me vendo. Eu não tenho ideia de quem está me ouvindo. Mas vocês estão aí desse lado. Eu não sei se vocês são pessoas profissional CLT. Profissional PJ. Ou um grande influenciador. Ou um pequeno influenciador. Eu não sei quem é você. Mas nesse momento, não importa. O Whindersson foi na mente e falou assim. As pessoas que falam mal de você ou criticam você. Não importa. Porque quem gosta de você, como eu, que admiro o seu trabalho e acompanho desde sempre. A gente te ama. Essas pessoas que te odeiam, não te definem. Então, não dá valor pra elas. E isso vindo de um dos caras que mais sofreu hate na vida. E sofre o tempo todo, né? Não tô defendendo ninguém. Mas somos todos humanos. A gente erra e acerta o tempo todo. Não, toda palavra de carinho é válida, né? É válida. Dependente de quem venha. É muito valoroso você ver pessoas que têm milhões de seguidores fazendo coisas boas. Então, não é muito valoroso. É valoroso igual. Porque o comentário da pessoa que tem carinho... Não, eu tô falando valoroso que eu digo. Por quê? O orgulho tá ali, entendeu? Ah, entendi. Ele poderia silenciar. É. As pessoas poderiam... Por exemplo, tem influenciadores... Não se escorra, né? É, tem influenciadores gigantescos que já têm aí uma vida estável para sempre. Por conta de tudo que já ganhou financeiramente. Que não aparece mais na internet. Não precisa mais trabalhar efetivamente, entendeu? Ah, entendi. Então, eu acho muito bonito todo mundo que chegou num certo nível financeiro ou profissional. E que ainda se importa em falar. E que ainda se importa em acalentar. Em abraçar a causa do outro. Em ser empático, realmente solidário. Em ter valor. Exato. É muito importante na vida a gente não se permitir... Então, aí nessa perspectiva, eu gostaria de ter milhões de seguidores. Porque eu nunca vou deixar de me sentir responsável por aqueles que estão comigo, sabe? Sim. E eu acho que o seguidor, o sentido de seguidor deveria ser esse. Não é um número que te agrega um valor diferente para um mercado ou para uma indústria. Sim. Quantas pessoas, de fato, você consegue ser empático e acessar de uma forma que eles querem seguir com você? Não te seguir. Eu não lembro quem... Eu já quase encerrei esse vídeo 50 vezes. Eu não lembro quem falou pra gente um dia... Ah, família. Eu tenho um marido de... Você tem um marido? Um marido de prima. Sabe essas pessoas que são da família Mano São Meira? Não. Uma pessoa X que tem um restaurante. E um dia eu tive uma ideia. A gente ia muito a evento de sustentabilidade, né? Aqui no Rio. Pra ver o que as marcas estavam fazendo. Que a gente gosta muito desse rolê de sustentabilidade. E aí a gente ia todo ano nesse evento. Nossa, em 2016, 2015 a gente ia. É, bem no início, assim. A gente ia muito. Porque eu acho que esse evento acabou, não sei. Ou não tem mais o mesmo alcance de antes. Ou hoje em dia todo mundo faz sustentabilidade no seu doivete. E aí eu vi coisas da Natura. Sobre reciclagem de sabonetes e tudo mais. Como que faz sabonetes em restaurantes. Essas coisas assim. E aí eu entrei em contato com esse parente, entre aspas. Pra falar sobre fazer um projeto de gordura, né? De reciclagem da gordura para fazer sabão e tudo mais. Do restaurante dele. Pra ele ter sabonetes sustentáveis. E tudo que seria muito legal, tal. Aí ele falou pra mim, no telefone. Ele falou pra mim assim. Cris, vamos ser sinceros. Quem gosta de coisas recicladas e coisas sustentáveis. É o Joãozinho que mora na favela, né? E aí eu fiquei assim. Sabe quando você fica sem chão? Você fica... O que se fala pra uma pessoa que fala um negócio desse? Eu só deixei pra lá. Agradeci pela atenção. Desliguei o telefone. Mas isso me bate muito forte. Toda vez eu lembro disso. Porque isso é de uma prepotência. E de uma ilusão, delírio social de casta. Inexistente na vida real. O planeta Terra, quando acabar, vai acabar até pros ricos. Fica a dica. Aqui não é assassinato no fim do mundo, não. Não tá tendo um hotel na Islândia. Pra fazer uma grande arca de gente rica. Mas que o Elon Musk esteja fazendo a arca dele pra ir pra Marte. Mas aí ele que vai pra Marte. Aí Marte que lute. Tá, vai ser lua, depois é Marte. É. Mas enfim. O que eu queria dizer era isso. Cuidado com os seus pensamentos. Cuidado com os caminhos do orgulho. Os caminhos que o orgulho pode te levar. Você ter planos e almejar o seu sucesso profissional e pessoal é uma coisa. Você chegar lá no sucesso que você almejou. E se considerar melhor porque chegou ali na frente de outras pessoas. Aí sim vem a prepotência. Aí sim vem o perigo. É o que você faz com esse prazer imenso de ser você mesmo. Comenta aqui se esse vídeo conversou com você de alguma forma. Ou se eu cheguei aqui até o final sozinha. Às vezes acontece. Acontece. Não, mas eu tô contigo. É, eu quando tô aqui. Vamos lá. Beijos. E tenha uma ótima semana. Tchau. Show.